Abertura Mais um para o domínio, mais um Abertura 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 O que que isso vai alterar nos seus planos e que prejuízo você pode ter por não conseguir dar uma sequência? É um desafio É uma oportunidade, mas ao mesmo tempo é um desafio profissional Num momento de transição Onde a equipe sai Alguns atletas, reformata, reformula Mude-se características Para dar o exemplo Mais do que tudo aquilo que Os atletas Anteriores tinham e que saíram Como característica, nós não temos jogadores parecidos No caso específico do Fernando Não tem um jogador específico Alto, forte, de bom cabeceiro que a gente tem A condição de utilizar no setor Então se fosse Facilitava um pouquinho o trabalho Mas ao mesmo tempo é É oportunidade para o atleta que entra E é um desafio meu De equilibrar a equipe Numa outra característica que ela possa ter É um desafio É um desafio